Fala galera, novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Goku vire Super Saiyajin Blue? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero apresentar pra vocês um novo jogo do Roblox Dragon Ball Isso aqui é o Dragon Ball Z Super Saiyajin Roleplay Reborn, sim, o nome é gigantesco Isso aqui é um sistema que você pode criar a sua personagem e pegar a forma que você quiser Como você pode ver aqui a galera, tá vendo o Super Saiyajin Blue aqui, ó Olha que doideira A carinha, a roupa, deixa eu vir pra cá Aqui você escolhe o cabelo Ó, deixa eu ver Cara, vou pegar esse aqui que é mais parecido com o Brawly Deixa eu ver se tem outro aqui Não, mas tem bastante, mano Cada atualização eu estou aumentando mais Aqui, esse aqui é parecido com o Brawly Caramba, eu peguei, mas eu tenho que dar um reset Que eu tinha pegado o outro Então você tem que resetar A transformação, você digita a palavra ou da off Pra você perder ela, tá ligado? Deixa eu vir aqui, olha esse God, mano, que da hora Deixa eu pegar esse aqui Deixa eu ver se eu decorei como que é SSJG Não Ah, é sim É, ó Olha que da hora, galera Olha isso Tá vendo? Estou digitando no chat ali ainda Olha que louco Cara, o cara pegou um MUI 3 aqui É sério? Olha o cabelão do cara A aura de todos aqui são da hora pra caramba Tá vendo? Daí dá off Outro é SSJB Super Saiyan Blue Eu dei off e depois dei blue Tá vendo? As duas auras, já que eu peguei as duas, elas se misturam, tá vendo? Eu posso vir pra cá Embaixo são todos os poderes que tem no servidor Aqui eu escolho a roupinha Tem roupinha pra caramba aqui Ó, camba Tá vendo? Algumas do Goku aqui destruído ali Tem do Brawl Dragon Ball Z aqui Freeze dourado, tá vendo? Pra cá, ó Cara, Black Rosé Tem do Ease aqui também, ó Roupinha do Ease Que da hora Tá vendo? Brawler aqui Tá vendo? Brawler a blue Aqui, deixa eu ver pra cá Aqui tem umas do céu, ó Tem outra do Brawl ali atrás Aqui é um dos deuses, ó Tá vendo? Assim ficou legal, mano Misturou pra caramba o negócio Deixa eu ver pra cá Eu quero pegar do Brawl mesmo Cadê do Brawl? Eu tinha pegado, mas eu peguei essa aqui Outra que eu achei que ficou legal pra caramba também Aqui achei Do Brawl aqui Né? Vamos pra lá Você pode voar, ó Eu posso apertar aqui pra voar Tem um voo devagarzinho Tem um voo rápido pra caramba Ali é Steph Pra cá são o rosto Né? Que tem como se fazer a modificação também do rosto Cara, esse blue com God ficou legal Deixa eu ver aqui É que eu peguei, na verdade eu peguei um blue, né? Se eu peguei um blue Tem que pegar um Aqui, ó Esse aqui acho que fica mais legal Assim Ó, tá vendo? Olha que da hora, galera A carinha que você pegou Vai vir pra cá Né? Tem uns As versões Avel aqui Que usa o vermelho Vocês colocam o que você quer Cara, se eu pegar um MUI aqui É só MUI? Ou MUI? Eu posso pegar um MUI 3 Igual tá ali atrás Não, eu não posso pegar outras formas Se eu dar off Deixa eu ver se será que sai É que eu sempre vejo pelo site Tipo, se você sai por saia jeans Esse negócio você pode pegar assim, tá vendo? MUI Ou... Ai, virou Peguei Aqui Tá vendo? Agora uma sombrancelha branca Aqui tem Nossa, tem pior que tem Ah, mas esse aqui é do Vedita, pô Mas acho que fica legal Esse aqui é uma branca, né? Oxi Oxi Agora sim, hein, rapaz Olha isso É, ficou louco pra caramba Ficou meio mutante o personagem Mas tudo bem Vamos ali pra parte da onde Eu quero mostrar pra vocês Os mapas que tem aqui Né? A Steph Aqui, ó Mapa de teleportes Não tem Tornado do Poder por enquanto Mas tem na Mech Deserto Terra E Ártico Vamos ir na Mech Olha o jeito que é na Mech Vou usar o Superfly Mostrar pra vocês Na Mech É o menorzinho dos mapas Lá embaixo são os outros dois, ó Como você pode ver daqui Né? Vamos descer aqui Vamos ali Eita, caramba Você pode usar o Fly Que O Fly rápido Ou o Fly devagarzinho Que dá pra você Andar de boa Ó, deserto O deserto eu acho que já é no No outro mundo, tá ligado? Aqui, deixa eu ver Ah, não, deserto Ah, é assim, ó Essa parte é deserto Aquela parte ali da frente é gelo, ó Cadê gelo? Gelo aqui, ó Tá vendo? Tem umas pessoas aqui Aqui seria o spawn Onde você vai sair Aqui é a cidade Tá vendo? Uma outra cidade Eu tenho duas pessoas voando aqui Tem um Goku God e um Bios Olha que da hora o Bios, mano Caramba, mudou pra caramba Esse aqui, na verdade Esse aqui não é pessoa, pô E nem esse aqui é pessoa Deixa eu dar um Fly de boinha Deixa eu dar um aqui Porque se eu for voando rápido Eu não consigo, não Aqui Eu tenho que clicar ali, galera Só que, calma aí Controle Aí eu cliquei My name is San Goku Eu não lembro Não sei se esse personagem aqui Vai dar quest pra vocês Mas os dois aqui Estão conversando entre si, ó Ele e o Bios ali Vamos começar uma treta A qualquer hora Ó, God of Luke Lutar com Deus de destruição I have to go Saia God of Luke Boa sorte na sua batalha Então tá Não sei se ele vai tretar ali Aqui também tem, ó Aqui tem bastante pessoa Olha isso Aqui são pessoas, né São Tá vendo Um Blue Evolution Um Blue aqui Tem um Vegeta também Deixa eu tentar aqui Dar um off Off Aí seria SSJBE Blue Evolution É Ó, acertei Olha o Blue Evolution dele, galera Ele agora saiu Aquela hora God Que tinha no personagem, né Agora é mais normalzinho Aqui tem o céu Por causa do Da hora de Batalha dele aqui, né Deixa eu ver O cara tá conversando ali Deixa eu dar um fly de boinha Tem que pular e segurar Aqui é a casa do Master Cami, ó Tá vendo Reborn Holy Play Aqui Master Rush Aqui não dá pra entrar? Dá É a casa dele Esse aqui é o portal De onde você vai De lá pra cá Né Tipo aqui, ó Você passa Tá vendo Terra E Ártico Que é onde eu falei pra vocês Tem essas duas pessoas Que tá parado aqui Cara, a gente tá um super sardinha Esse super sardinha Blue Que doideira Eu posso Deixa eu dar um reset aqui Vamos criar um Eu não testei aquele MUI 3 Se funciona mesmo, galera Eu posso testar aqui Deixa eu ver MUI 3 MUI 3 Não É só MUI mesmo MUI 3 Não Exister Vamos lá Pegar um cabelinho Aqui Pô, não tem o cabelo Do Goku normal Esse aqui seria um Vegito, né Ó O negócio Esses dois aqui Eu acho que seria Goku Esse aqui seria mais um Raditz Esse aqui é a cauda Agora que eu vi Que dá pra pegar a cauda Por que tem uma luz Ali na frente? Ah tá É uma pessoa Jogando uma luz Na parede Ah não Mentira Mentira Não quero esse cabelo Meu amigo Acabou escorregando ali E passou Ó O SSJB Eu não vou pegar agora Porque daí eu pego Uma forma Pra depois tentar Pegar Pegar o cabelo Na verdade Primeiro Ó Raditz Cara Esse aqui é do Brawly Esse aqui não seria o Goku Esse aqui seria Um Moicano E esse aqui seriam Os cabelos arrepiados Muito loucos Então eu vou pegar Esse aqui mesmo Não é do Goku Mas nem ferrando Aí dá pra fazer De legalzinho Deixa eu testar aqui Ah SSJB Padrão Tentei pegar um Blue Aqui Mas não deu não Ou SSB Porque aqui sempre tem que colocar o J SSB Super Saiyan Blue Acabou de ter SSJB BE né Ó Aqui o cara O Kaioken O outro pegou um God Cabelo arrepiado Do Goku Seria mais esse aqui mano Essa roupinha Tá vendo Que daí eu posso modificar lá O Jiren Deixa eu pegar um Deus de Destruição mano Ali tem um Freeza também Ó o cara Kaioken Será que funciona Kaioken? Kaioken X20 É funciona Ó a hora de Kaioken Cadê o outro? Não Ali tem um Deus Não Se pegar os Deus aqui do fundo Ó Esses aqui são os mais de boinha Aqui Tá vendo? Acho que eu sempre tenho que digitar Off pra pegar as outras Deixa eu dar um Off aqui Off Muy Agora funcionou o Off Rapidão E sempre quando ele vai transformar O seu personagem para Ó Ó um Deus galera Deixa eu pegar uma carinha diferente Pra ele ali Já que ele virou Muy Será que tem outro tipo? Aqui tem mano Tem esse aqui ó Seria o Goku mesmo ó Olha que louco Cara gostei muito desse personagem Olha o jeitinho O olho dele ó Tá meio cinza Olha isso Ah o cara tá com 1.3 aqui mano Que peça dessa? Como o cara pegou isso aqui? Ó o cara pegando o Super 7 Deixa eu ver Off Outro extinto Eu não perdi o cabelo Tá vendo? Ó o outro extinto já é preto ó Tá vendo? Volta meio que é o padrão E dá de boa Agora Deixa eu ver Off Muy 2 Ou Muy 3 SSJB4 Ó o cara acabou de pegar um desse ó Ai consegui Só que ele não virou Super 7 4 né Ele pegou um Blue pra ele O cara virou UI Ah não Acho que ele não pegou o Super 7 O Wii Super 7 3 não mano Ele pegou só o cabelo do Super 7 Do Raditz na verdade E virou Eu pensei que tinha um comando direto Mas como você pode ver aqui ó Tem bastante olho pra você pegar Roupinha Dá pra você fazer seu personagem Não se tem em cima de batalha Aqui tipo é Kamehau Soltano Ó o Final O Final Kamehau Gale Kigan Kamehau Kaioken Super 7 Final Flash Super Kareoken Gamerá E Super Gale Kigan Você só escolhe Qual ataque você quer fazer E se divirta no servidor Mas galera Isso eu queria mostrar pra vocês Curtiu Deixa aquele like Como diga em mim E se inscreve no nosso próximo vídeo Valeu